Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A Delegacia de Polícia de Tapes está sob novo comando. Trata-se da doutora Liliane Kram, substituindo o delegado doutor Adriano Melgaço, que foi transferido para Porto Alegre. A doutora Liliane é natural de Guaíba e já comandou as delegacias de Cachoeira do Sul, Porto Alegre e, por último, na Delegacia de Camacuã.